Agora, vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 E então, quanto tempo vai me fazer esperar? E então, quanto tempo vai me fazer? E então, quanto tempo vai me fazer? Então, quanto tempo vai me fazer? Péssima ideia. 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 Vamos lá. Vamos nessa! Vai com calma. Qual é o problema? Um monstro te incomodando? Não! Um fantasma! Pode contar algo mais? Então, Jacamar assombra meus sonhos. Jacamar é o meu marido. Ou era até morrer na guerra. Ele fica perto da minha cabeceira e lamenta. Tantos anos separados. Tem tanta tristeza no além. Venha comigo. Eu digo. Eu vou, Jacamar. Mas quando os deuses me chamarem, não antes. Então ele diz. Deixe sua aliança na minha tumba. Ela aliviará a espera. E eu deixaria. Se a floresta não fosse tão aterrorizante. Então, pensei com os meus botões. Talvez você. Tem certeza que é o fantasma do seu marido? Está dizendo que eu não sei reconhecer meu próprio marido? Estou velha, mas ainda não enlouqueci. Não é o que quis dizer. Há aparições que enganam pessoas. Assumem a forma de pessoas amadas mortas. Trolls, por exemplo. Ou Danis. Não. Tenho certeza de que é Jacamar. Nos meus sonhos, ele falou das nossas núpcias. De como dançamos em Beletém. Como os redanianos o mataram em Hindi. Hindi? Ou você confundiu algo, ou é mesmo muito velha. A batalha aconteceu há 80 anos. Ah, sim. Ato falho. Quis dizer a batalha de Rivia. Ficaria feliz em ajudar. Onde Jacamar foi enterrado? Num pequeno cemitério perto do ramo negro. Numa tumba, sob uma velha árvore. Tome. Leve meu anel. Quando tiver deixado lá, venha falar comigo sobre a recompensa. Viva em uma cabana no meio do vilarejo com a minha neta, Lassie. E onde... Hmm, destraio. Ai, deshappi! Anda!